Bem, eu vim aqui dizer que, bem, hoje é dia 31 de dezembro, e hoje o ano acaba, e bem, vai ser 2022, daqui a algumas horas, e eu vim aqui pra agradecer, dizer obrigado, porque 2021 foi um ano muito especial pra mim, graças a vocês, eu vejo muito vídeo, foi um ano incrível, incrível, já que as coisas que eu tava fazendo na comunidade de Thomas foi lá no final de 2020, então 2021 deu continuidade, mas, bem, obrigado pra quem tá vendo, obrigado pra quem me acompanhou, e que 2021 também seja um ano bom aqui pro canal, então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri